Pronto, agora eu instalei esse negócio dos correios aqui. Agora eu posso receber algumas casas nessa minha nova casa. Ou novos trabalhos. Sem o alvim fica difícil fazer alguma coisa. Eu tenho que melhorar essa casa aqui antes que aconteça alguma coisa. A fábrica que tá aqui atrás é muito perigosa morar aqui. Por qualquer jeito é melhor descansar um pouco. Ai, eu vi um barulho. Peraí. Ué, chegou uma carta pra mim. Eu sabia, será que tinha alguém esperando eu colocar uma caixa de correio pra poder deixar uma cartinha pra mim? Deixa eu ver o que tem aqui. Olá, eu sei de tudo o que está acontecendo e também sei como ajudá-lo. Se quiser ouvir o que tem a dizer, se encontre comigo nos fundos da fábrica. Hoje de meia-noite. Caraca, parece aqueles sites adultos. Suas novas amigas. É, deve ser a definição de sua nova amiga. Pelo jeito que ela descontrará meia-noite comigo hoje dentro da fábrica. Ai, caraca. É melhor... Não sei quem é essa menina. Eu vou pegar... Eu vou guardar esse... Não, vou levar esse livro. Vou levar esse aqui. Vou levar esse aqui. Se não coisa der errado, eu... É, eu vou ter que fazer o que eu tô pensando que eu vou fazer. Bom. Vou levar um pouco de munição. Não posso... Eu tenho que guardar um pouco também que talvez eu precise... Bom, vou deixar esse aqui. É a única munição que me restou. E eu preciso salvar o óbvio. Não, não. Calma, calma, calma. Moça, calma. Moça, moça. Moça, calma. Vamos conversar. Vamos dialogar aqui. É... Vamos... Eu quero saber mais de você. Tanto de conversar quanto você. Meu Deus. Mas... Olha que legal. Olha, vai ser legal, ó. Tipo... Hum... Eu te faço uma pergunta. Você responde. Aí você pode fazer uma pergunta pra mim. Eu respondo, beleza? Vamos lá, ó. É... Por exemplo, como que... Como que você conseguiu o seu emprego aqui? Bom, há muitos anos atrás... Era só um costureiro. E eu fazia bonecos de pelúcia. Em troca dos meus bonecos, as pessoas me davam abrigo e comida. Pra mim, pro meu filho. Então, moça. Mais alguma pergunta? É o seguinte. Claro, tem vários perguntas pra fazer pra você e tal. Ah... 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 É... Foi você mesma que transformou o seu filho? Bom... Eu vim trabalhar aqui porque... Um dia eu tava costurando os bonecos e um grupo de pessoas, a direção, veio falar comigo e eles ficaram interessados no que eu tava costurando. E me chamaram pra trabalhar aqui. E meio que... No meio disso tudo, meu filho acabou se transformando, sem querer. E só eles têm a solução pra salvar ele. E adivinha o que eu tenho que fazer em troca pra salvar meu filho? Não, não, não. Calma, olha só. A gente consegue resolver. A gente vai resolver tudo isso em paz. Olha só. Eu sou uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa. Juntos a gente consegue. Eu prometo que eu consigo te ajudar. Eu vou conseguir te ajudar. A gente vai sair dessa. A gente vai recuperar o seu filho. Mas não precisa ser assim, não. De verdade. Quantos outros funcionários dessa fábrica disseram a mesma coisa pra mim? Mas você não tá entendendo, eu sou a melhor segurança dessa fábrica. Não tem mais o que fazer. Vamos logo pra sua cirurgia e acabar logo a vez com isso. Então é isso. Eu vou ter que ter cuidado. Eu não confio nessa pessoa que mandou a mensagem. Quem será? Quem será que mandou essa mensagem pra mim? Ué? É uma senhora? Moça, o que você tá fazendo aqui? Eu achei que você não ia chegar nunca. Não, mas eu tô esperando uma mulher. Mas você viu alguma mulher passando por aqui? Alguma pessoa tá pra encontrar alguém aqui. Você encontrou alguém por aqui? Menino, tu é uma memória de peixinho. Tu não tá me reconhecendo, não? Não, não conheço, não. Uma dica. Seu amigo Alvinho. O que que tem meu amigo Alvinho? Pra aquela mulher... Achou. O que aconteceu com você? Devolve, meu amigo. Então, é sobre isso que eu vim falar com você. Muitos anos se passaram, desde que eu fiz o experimento com seu amigo. Meio que... O meu filho não voltou. Então... Agora, eu finalmente achei você no futuro, no tempo certo. E eu vou te ajudar. Vai pegar o seu amigo de volta comigo do passado. Mas me ajudar como? A gente vai meio que montar uma máquina do tempo. Não, não. Mas vai dar certo. Máquina do tempo. Que máquina do tempo? Já viaja em máquina do tempo aí. Máquina do tempo não é bem assim que se monta, não. É muito esquema. Eu sou uma cientista que viaja no tempo. E você acha que eu não sei montar uma máquina dessa? Ah, não sei. Você monta? Monto. Só que eu não posso voltar sozinha. Porque o seu amigo não vai confiar só em mim. Entendeu? Tá bom. Deve eu baixar essa arma. Ah, desculpa. Vamos. Tá bom. Vamos, então.